Olha aí, ixi, ele tá, não adiantou de nada a caretinha, ele tá tirando, olha, não tem medo não. Meu Deus, não, deixa de gaiofa. Olha. Valei. Hoje é sábado, Bicão. É porque eu deixei bem fechado. Olha o que ele faz com o bico. Olha, rolando. Olha. Chega, Bicão.